A CIDADE NO BRASIL 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 buraqueira buraqueira e aí estão acompanhando jogos ou foco e fifa mano foco e fifa mano a minha grande grande moça moça das ruas esse aqui é o moço das ruas e aí cachorro da hora salve aí o pessoal do skate vai conhecer ele com certeza né mano é resto ou vou colar ali mano tô um pouco atrasado tamo junto nossa perdi o embalo aqui agora eu vou subir força na peruca dona moça e é isso lembra que a gente viu aqui eu já encontrei o moço também no meu vídeo aí próximo aí o rei do skate mano alô galera do skate o futuro de vocês é um cara fixa hein mano a hora que o joelhinho não vai aguentar né mano tá aqui dando o kickflip os olhos varial tá não fica fazendo game na praça e mandando o casper gordinho do game a logo aqui o gordinho do game é rei do casper né mano grande luquinhas ademar ademar que caralho e quem sabe onde nós encontra esses mano aí na rua aí já encontrei eu tenho foto com eles para ter umas ideias já e aqui é o terminal bandeira mano você tem que pegar o embalinho para subir ali mano sai pombinho sai pombinho bom mano eu não sei se o maninho vai querer aparecer eu vou dar um curte aqui que eu vou chegar na frente da casa dele né e aí eu não acho legal mostrar as casas dos dos mano no vídeo não por isso que às vezes eu boto um corte e tal do nada é certo mano é só um minutinho só vou pegar aqui o a luvinha e mostra pra vocês mano então é isso vou esperar o maninho aqui a pegar a manoplinha certo valeu mano brigadão tamo junto é nóis cachorro se cuida aí então pegamos a manoplinha aqui tá ligado é e vamos trocar da bike né mano galera criticou aí que minha manoplinha tá gasta e tal tá feia e vai continuar feia né mas tá no no jeitinho mais style um pouquinho maior né do que essa também queria fazer certo e é nóis continuar subir aqui ó e na hora né mano galera conhecer o canal e vai se ver essa interação eu posso ir muitas duas pessoas que seguem a gente eu já conheço da rua e muitas das pessoas nem sabe quem eu sou mano se eu tiver a pé ou se eu tiver sem bike tá ligado vou até ver se eu tiver com outra bike mano a cabeça porque você não aparece a parada é é a bike tá ligado mano não é muito eu eu quero créditos assim de eu sei lá e me tornar uma pessoa o que será mano a figura pública eu prefiro que a bike se torne e não é só essa bike aqui não mano qualquer outra bike que tiver de pãozinho com nós o que é isso eu tenho corrente eu tenho corrido isso da chuva né irmão a chuvinha da forte e aquele velho ditado inscreva-se nesse canal mano Mano, fortalece no like E deixa aquele comment maroto Será bem-vindo Isso aí fortalece A... Eu vou fazer mais vídeos, tá ligado? Quando tem um oizinho lá, salve bici Bici da hora No Instagram Muita gente chama a nós, mano Tá ligado? Pra dar o... Pra fazer umas ideias mesmo, mano Não que eu seja um psicólogo, tá ligado? Mas... Cabeça livre Palavras leves Trocação de ideias Poderia vir aqui no... No Zagai O Zagai é aqui, ó Mas eu tô meio ocupada hoje, mano Meio atrasada Beleza? Mano, eu vou dar um corte aqui E vou trocar essa... Essas nossas manopinhas aqui, ó Vou colocar... Uma manopinha que vocês já viram aí no vídeo Que é rosa, né? E é isso Forte abraço, já volto Mano, a fita é o seguinte Eu tava fazendo a edição desse vídeo aqui E aí eu pensei Ao invés de fazer um vídeo Com a manopla Eu vou fazer uns shorts Com a manopla, certo? Então eu vou mandar um shortzinho Logo menos aí Pra mostrar pra vocês Como é que se coloca a manopla Que a gente comprou Que a gente pegou, né? Com o manozinho lá E aqui já tem uns shortzinhos aí, mano Então pra quem não tá ligado Entra nessa aba aqui de shortzinho Dá uma fortalecida pra gente também, mano Se inscreve no canal Tamo na saga de mil inscritos, tá ligado? Não sei se vai ser esse ano ou ano que vem Mas a gente vai chegar lá Certo, mano? Ó, tem vários shortzinhos da hora Inclusive esse aqui, ó Tem mil Tem algum shortzinho ali, ó Com 3.800 visualizações Então entra aqui, mano Dá uma moral Assiste algum deles aí Comenta neles E se vocês quiserem Que eu faça um conteúdo assim, ó Mais vertical Com um pouco menos... Com um pouco menos tempo, tá ligado? E comenta sobre a vinheta Que a gente criou aí, cara Esqueça, mano Shorts Vinhetinha nova Vamos ao projeto de inovação Nessa parada Certo? Um beijo do Revoada aí Revoada, dá um beijo pro pessoal aí Que o pessoal te ama, cara Ei Ô Fortalece no like, família Tamo junto Esqueçam tudo Até o final Tô Mudo Ai, papai Tchau 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 Tchau